Yo, Zalunitas! Bem-vindos ao laboratório! Acabou de chegar o grande evento das Guardiãs Estelares, vai ter visual novel sim, a gente vai dar uma olhada nela agora. Se gostei é muito importante, então deixa ele no começo do vídeo, convite você a se inscrever no laboratório. E antes de falar sobre o evento especificamente, eu quero pedir uma ajuda pra vocês, então se você puder fazer isso, eu agradeço de verdade. Aqui na descrição vai ter a lojinha do laboratório. A gente tá com uma parceria com a Riot Games, então eu fui um dos criadores escolhidos pra participar disso. E nessa lojinha do laboratório você pode comprar as skins das Star Guardians aqui, tá vendo? Então você clica no link, aí você vem aqui e seleciona, é da Riot Games, não é fake, não é hack, pode ficar tranquilo. E aí você simplesmente clica aqui na skin que você vai comprar, e aí você clica aqui em comprar a skin, e ela já vai direto pra sua conta, beleza, clã? Então é um teste que a Riot tá fazendo e tal, pra ver se dá certo, eu espero que dê. E eu espero que vocês comprem muitas skins aí das Guardians, do nome do laboratório, pra apoiar financeiramente, beleza? Então, se você já vai comprar a skin, compra aí com o nome do laboratório que você vai tá apoiando a gente aí financeiramente. Então vamos lá, clã, vamos dar uma olhada, né, aqui na Visual Novel, que é Outro Céu. Clicando aqui no Outro Céu, a gente vai aqui pra telinha aqui. O que é aquilo? Aquela garota é um tipo de monstro? Eu imagino que essa Visual Novel, ela começa logo aonde termina os contos lá que a gente viu. Aquela é a estrela do crepúsculo, ela vai destruir a cidade toda, o que que faremos? Espera, quem são aquelas? Aquelas são as pessoas que estão lutando contra ela, elas estão tentando nos salvar, elas são incríveis. Ah, disse a Kaisa. Ai, que bonito, clã, tá muito legal, deixa eu até aumentar o meu áudio aqui. Esse sonho, de novo, por que eu tenho visto tanto ele ultimamente? No caso, a Kaisa tem a visão de que foi um sonho, então, legal que tem um Ezreal aqui. Não adianta ficar pensando nisso. Barulho estridente. Ina. Ai, que alto, o que que é isso? Ina? Ah, você acordou perfeito, não se esqueça, só faltam algumas semanas pro começo do ano letivo. Não me lembra disso, vou lembrar sim, Flor, ainda mais, ainda temos que terminar o seu treinamento de Guardiã Estelar. Só mais umas aulas e você estará prontinha pra proteger o universo, yuppie! Interessante, né? Porque, tipo, naquele conto, ele termina com a Kaisa sendo humana, né? E passando por tudo aquilo, e aquilo ficou como um sonho pra Kaisa, será? E a Kaisa virou Star Guardian como? Quero saber disso aí, hein? Ai, tanto barulho tão cedo, Ina. Por favor, né? Ina, por favor. Podemos começar o treino? É pra já, Flor, vamos começar com algumas perguntas. Tá bom, acho que o treino da manhã não é tão ruim assim. Tá muito fofa essa Kaisa, hein? Deixa eu aumentar um pouco a tela aqui pra vocês verem melhor. Vou tentar dar um zoom aqui na Visual Novel, pronto. Aí, Kaisa, esse é o máximo que eu posso fazer, viu? Porque o client do League of Legends é meio estranho. Não vocês sabem como é o client do League of Legends, né? Bom, enfim. Vamos fazer umas respostas. Qual o trabalho de uma guardiã estelar? Proteger o mundo da escuridão? Lutar pelas animizades? Voltar pra minha cama? Putz, mano. Poderia ser o piadista, mas eu acho que é proteger o mundo da escuridão. Isso mesmo, Flor? Ó, acertei, hein? Apesar de que faz um tempo desde que algo ruim aconteceu. Mas não é motivo pra começar a relaxar. É, já percebi isso. E agora? Podemos passar o treino de combate? Você gosta mesmo de lutar, hein? Precisamos falar sobre a navegação. Ser uma boa lutadora é inútil se você não consegue chegar na batalha a tempo. Seu estrelofone... Ah, Starfone. Ah, entendi. Tem uma interface especial. E eu que fiz a atualização. Vamos dar uma olhada. Vamos ver o nosso Starfone, né? Boas-vindas ao Sistema Operacional Estelar. Mostrei todas as novidades assim. Você poderá completar o treinamento e ajudar as guardiãs estelares. Vamos começar. Bom, vamos lá. Tem um vídeo aqui pra gente assistir, galera. E eu vou ganhar o quê? Vou ganhar a essência azul. Vou ganhar aqui ícone grátis do evento. E vou ganhar uma cápsula de eterno ainda. E 40 emblemas. Ó, gostei de ver, hein? Presentinho de graça. Capítulo são suas aventuras junto às guardiãs. Está vendo aquele medidor rosa? Ele representa sua força de luz estelar. Jogue partidas para preencher o medidor. Ganhar recompensas e habilitar novas histórias. Beleza, vamos assistir então. Outro céu, alto, ato 1. Ah, puxa. Nossa, então o ato 2 vai habilitar com 45 de luz estelar e o ato 3 com 90 de luz estelar. Entendi. Cada capítulo tem 3 atos que são habilitados conforme você ganha luz estelar. Lembre-se, você pode navegar para um capítulo e ver os atos já habilitados a qualquer momento. Entendi. História principal das guardiãs termina em 32 dias. Perfeito. Até agora eu só guiei você pelas funcionalidades da história principal. Mas também há a história das guardiãs pra você acompanhar. Se você ver o ícone com interrogação, não se assuste. Isso significa que você tem novos conteúdos pra conferir. Então a história principal tem novos conteúdos, né? É, aqui tem as histórias das guardiãs. Olha aí, ó, você e seus amigos. A relação de vocês é representada por laços. Jogue partidas e conclua missões específicas pra aprimorar o seu nível de laços. Legal. Passe o mouse sobre o retrato do personagem pra ver o seu progresso rumo ao próximo nível de laços. Pra mais informações, clique no retrato pra ver as missões, recompensas e histórias específicas de cada um. Por enquanto é isso. O que temos pra falar? Você pode clicar no botão tutorial pra refrescar a memória. Ou no botão informações pra saber mais sobre ganhar luz, estelar e laços. Boa sorte. Então, são duas coisas que a gente tem que levar em consideração. Pontos de laços com o personagem. E pontos de luz que, no caso, vão desbloqueando as novas histórias. São 90 pontos. E a gente vai dar uma assistida aqui. Vamos ver o que a gente tem aqui pra assistir. Outro céu. É como no passado. Quando tudo mudou. Quando isso aqui aconteceu. Foi quando a Zoe ficou gigante e a Lulu falou que deu um soco na barriga dela. Foi tão divertido. Toda aquela gente foi pra sempre. E você estava bem no meio disso tudo. O que foi? Não quer se lembrar? Ah, que pena. Você não pode fazer nada pra salvar a sua cidade na época. E não pode fazer nada agora. Eu tô de olho. Kaisa, você não pode se esconder de mim. A Kaisa fez parte dessas guardiãs estelares passadas? Será? É a encarnação? Eu tô de olho. Kaisa, Kaisa. É um pesadelo da Kaisa, né? Kaisa, Kaisa. Vê se acorda. A gente tá no meio do treino. Ah, foi mal. Esqueci onde eu tava por um segundo. Aí tá aqui as guardiãs novas, né? No caso, tá a Lia, a Kaisa, a Kali, o Echo e a Soninha. A Kali. Esqueceu. Você que fez a gente vir aqui, Kai. Ah, Kaisa. Não é bem onde eu queria passar meu último dia de festa da primavera. Achei que ia passar todos os dias no fliperama. É cruel demais. É. Entendo você. Vero agradecer pelos treinos, seus monstros. Vigo de alguém nos ajuda em situação de vida e morte, a Kali. Você não lembrou o nome de nenhum dos seus ataques especiais. Essa equipe é uma vergonha. Vai número 3, gente. Uma vergonha. Puf, que seja. Nada ataca essa cidade desde que fizemos o juramento. É ótimo desse jeito. Valeu por perguntar. Prefiro... Ah, valeu por eu perguntar. Tá escrito errado isso aqui, hein, Riot. Tem que arrumar. Prefiro não reviver o ano passado. Se preparar é sempre melhor, Kali. E outra. Posso testar os meus poderes em placas antigas. Disse o Echo. Testar é? É isso que você faz? Quando mata o treino? Hum. Eu não sei do que você tá falando, Capitã. A Sona é muda, né? A Sona disse que você consegue, Echo. Acredite em você mesmo. É, a Sona é muda aqui também. Que legal. Ai, desculpa. Não queria me meter. A equipe continua muito animada. Ela ficou maluca de raiva. Cada rato por si. Disse o X. O Sona, você não pode bater em uma companheira assim. Tem que acertar bem no centro de gravidade dela. Um dia aquela ratinha vai se machucar feio. O que é essa ratinha? Se tu não tá lutando, eu acho, né? Pra testar o poder. Capitã, eu tô muito animada com o treino. Mal posso esperar pra socar um monstro bem na carona dele. Caraca, Thalia. Fico feliz em saber, Thalia. Você sempre age muito diferente quando usa esse uniforme. É bom te ver assim. Obrigada. Me sinto mais eu mesma com essa roupa. Poder estolar. Chuchu. Meu Deus. Ei, Thalia. A Sona está prestes a lutar com a rata. É sério? A batalha de Itas começou. As duas entram, só uma sai. Meu Deus. Não posso perder essa. Vai lá, arrasa. Tem certeza que tá tudo bem, Kai? Você ficou meio pálida por um instante. Quer conversar? Não é nada demais. Não quero falar sobre isso, não. Tem certeza? Tudo bem, então. Não vou me preocupar com você. Mas se precisar confessar mais tarde, é só chamar. Pode sempre contar comigo. Olha, que fofura. Na verdade, Kai, eu queria te perguntar uma coisa. Agora as pessoas sabem sobre as guardiãs. Quer dizer, sobre as antigas. Não sobre a gente. Já que ainda nem fizemos nada. Quanto tempo até tudo isso acabar? Todos nós aqui nos divertimos juntos. E se a Zoe voltar ou algo pior? O que aconteceu com as outras? Não vai acontecer com a gente? Vai? Pra quem não manja, tipo, a Zoe meio que, entre aspas, foi morta, né? Mas eu imagino que ela deva voltar porque todo mundo revive no League of Legends. E, bom, enfim. A Zoe e o Hakan morreram e as outras guardiãs estelares foram buscar o Hakan em algum lugar ou tentar fazer alguma coisa. Sendo que dividiram-se em grupos, né? Então um grupo foi fazer uma coisa e o outro grupo vai ser o grupo que tá no Ardrift, né? Que é o grupo da Serafine, da Zaya, da Sena, da Oriana. Ah, não. O sol está se pondo. Bota lá pra cima, sol. Galera, o sol tá me ouvindo. Vamos parar por aqui. Acho melhor mesmo. Tenho que voltar pro meu... Ah, tem que voltar. Ei, Sona. E Rata da Sona, o que vocês acham? Fim do treino? Ela disse que aposta a corrida com você até a colina abaixo. Que você sabe o meu nome. Oi? Ah, droga. Não foi isso que eu disse. Senhorita Sona, calma. Sou só a faceta do seu subconsciente. Senhorita Sona... Meu Deus, gente. O que a Sona tá fazendo? Isso aqui é violência contra o animal. Ei, não é justo. Eles já estão com vantagem. Nossa, essas crianças... Crianças, é? Vocês têm a mesma idade? Que mentalidade, Kali. É por isso que eu sou um inventor genial e eles um bando de criancias bobas. Desculpa aí, Eco. Não espero que alunas do segundo ano ingênuas com vocês me entendam. Ontem você gastou 200 reais pra entrar num trem dos jogos de luta e ficou em último lugar. Caraca, Eco. Que vacilo, hein? Não me lembro disso não, hein? Estou ofendido demais pra continuar essa discussão. Tchau. Ei, espera. Na hora que eu exponho ele. Exposed. Pelo menos são pontuais com isso. Vamos. É melhor a gente ir também. Não quero encontrar a galera da minha idade fazendo corrida. Ah, bem pensado. Aqueles óculos coloridos não são nada atraentes. Enfim, Kai. Não consegui concluir meu pensamento. Acha mesmo que os monstros vão atacar a cidade de novo? Não vemos nenhum. Faz bom. Bom, desde a batalha contra a estrela do crepúsculo. Ah, bom. É difícil dizer. Não adianta pensar nisso. É o robôzinho feito de robôs maiores dele. Eu ganharia... Como é que é? Tá, vai. Não adianta pensar nisso agora. É melhor pensar que teremos que lutar alguma hora, Kali. Se a gente der sorte, vai ser moleza. Ai, ai. Queria que as antigas guardiãs voltassem. Elas saberiam o que fazer. Kai. Mas tá tudo bem. Aconteça o que acontecer. Estaremos juntas. As guardiãs estelares permanecem unidas. E é isso que faremos. É, eu sei. Eu sei. Guardiãs estelares pra sempre. E melhores amigas também. Melhores amigas pra sempre? E nada. Nunca vai mudar isso. Nem os monstros. Nem seremos guardiãs estelares. Nada. Não importa o que... Nem sermos... Nem seremos guardiãs. Nada. Não importa o que aconteça. Não importa o que aconteça, né? Isso. Não importa o que aconteça. O próximo a gente tem que desbloquear 45 de luz estelar. E como que a gente consegue... Ah, olha só. Capítulo 2 vai ser disponível no dia 21. Que vai ser quando exatamente? Quinta-feira que vem. E o capítulo 3 no dia 28. Que também é quinta-feira. E depois o último capítulo... Não, ainda tem mais capítulos, ó. Epílogo. Olha, vendo aqui pelos bagulhos... A gente tem aqui uma Zoe novamente com uma Sindra. Aqui a gente tem uma Hell. E aqui a gente tem alguém chorando. Mas eu não consigo ver quem é. Acho que é a Kali. E no final você tem uma Super Zoe, no caso. E você tem os prêmios também. Olha que legal. Vamos ver todos os prêmios que a gente ganha. 45 de essência. Zero... Não. 100 de essência. Icone gráfico do evento. 35 emblemas. 40 emblemas e uma cápsula. 100 de essência azul. Icone do Fiddlesticks. Eternos do Fiddlesticks. Emote do Fiddlesticks. Emblemas. Essência. Orb das Guardiãs. Legal isso do Orb, hein? Vai ter Orb das Guardiãs. E emblemas. Icone da Morgana. Hum. Eternos da Morgana. E emblemas. Emote da Morgana. E no último, um monte de essência. Só essência? Não vou tiver isso aí, Rott. Podia ter oferecido mais, hein? Obter passe, obter skins. Informações. Vamos ver aqui. O que a gente precisa? Para ganhar a luz estelar, a gente precisa jogar partidas e vencer partidas do Summoner Rift. Então, 10 a 15 pontos por partida. No caso, eu imagino que derrota seja 10 e vitória 15. Jogue e vença as partidas no Aran. Ah, e TFT. Puxa vida, hein? Ou livro de Ultimate Supremo. São 6 a 9 pontos. Vale mais jogar Summoner Rift, hein? Jogue com qualquer campeão do Universo das Guardiãs, você ganha 3. Então, no caso, se eu estiver jogando uma partida do Summoner Rift com um personagem do Universo das Guardiãs, tipo malucos da vida, eu ganho 13 na derrota e 18 na vitória. Jogue com um, dois, três skins de Guardiãs estelar na mesma equipe. Nossa, isso é difícil conseguir. Tipo, digamos que tem todo mundo com Guardiãs estelar na equipe, então você está jogando com a Guardiã e você soma os pontos. Então, você dá para ganhar uns 20 e poucos, né? Legal. E os laços, vamos lá ver, porque tem os pontos de evento e os pontos de laço. Jogue uma partida do Summoner Rift e você ganha 3 laços com o personagem, imagina, né? Jogue uma partida arã, você ganha 2 laços, jogue como campeão 4 laços, jogue com a skin da Guardiã do Campeão 2 laços, conclua uma missão específica da Guardiã. Cadê onde estão os laços aqui para a gente ver? Aqui os laços. São 5 laços, então tem que jogar umas partidas aí. Nossa, tem quests dos personagens mesmo, ó. E tem historinhas dos personagens também. Nossa, tem muita coisa, cara. Meu Deus do céu. Se você desbloquear tudo com a Kaiça, você ganha o ícone. Tem muita coisa para fazer. Meu Deus do céu, é muita coisa. Tipo, são 3 atos de laço. No ato 1, no caso. Não, no ato 2. Ah, entendi. Então, você desbloqueia por atos os níveis. Então, terminando aqui o ato da Kaiça, que são 200 pontinhos. Não, são 3 de laço, no caso. São 5 pontos que eu preciso para o nível 1. Então, se eu matar 200 tropas com a Kaiça, eu ganho ponto? Ou pode ser com qualquer campeão, será? Acho que pode ser com qualquer campeão, hein? Causa 40 mil de dano? Meu Deus do céu. Gente, é muita coisa que os caras botaram aqui, hein? Ó, eu falo para vocês, viu? Eu gostei. Achei interessante. Não acho que eu vou conseguir pegar laço com todos os campeões, viu? Acho que não. Dessa vez, não. Talvez eu escolha... Vou fazer com a Kaiça. Vou tentar fazer com a Sona. Talvez com a Thalia e a Queen, né? Eu acho que são os personagens que eu vou escolher para ser os principais. Que são os que eu mais gosto. Tem 32 dias para fazer, né? E a história principal, a gente vai desbloqueando conforme o tempo vai passando, né? Eu vou fazer vídeos de resumo. Então, a gente está aqui no primeiro capítulo. O primeiro capítulo, ele tem 3 partes, né? Então, eu preciso de 90 de luz estelar. Se eu for ganhar uns 20, então eu preciso de umas 6, 7, 8 vitórias, mais ou menos, para conseguir todos esses pontos. Jogando com o personagem de Star Guardian. Não é tanta coisa assim, não. É bastante, mas, bom, não é pelo menos a ruína, né? Eu vou jogar agora umas partidas e vou juntar esses pontinhos. E depois eu faço um resumo para vocês, beleza? Então, é isso, Clay. Esse é o evento das Guardiãs Estelares. Espero que você tenha gostado do vídeo. Muito obrigado. E, sendo bem sincero para vocês, o evento se redimiu bastante. Para mim, pelo menos. Eu queria ter um modo de jogo diferente. Mas, tudo bem. Esse visual novel está me deixando hypado. Estou animado para ver as continuações. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Me diz aí nos comentários o que você achou. Beijo e a gente se vê depois.